E é hora de receber aqui no Feminíssimo, a ANV, semi-joias de luxo. Eu estou aqui com a Neide e hoje nós temos uma convidada super especial, que é a consultora de imagem Lizard Calegari, que também é colunista da revista Bendita aqui no Sul. Super prazer te receber, Lizard. Muito obrigada. A Neide não poderia ter trazido pessoa melhor para mostrar os acessórios, não é? Porque além de toda a orientação que ela dá e que ela também te ajuda, não é, Neide? A Lizard é uma mulher linda, não é? Com uma beleza super clássica e tudo fica bem nela. Pois é. Qual é a importância do acessório numa produção de moda, Lizard? Olha, a importância do acessório, ele identifica quem está usando, né? Então, dependendo da roupa, a versatilidade da roupa, né? A gente pode estar com uma roupa, esse macacão eu posso estar de salto, posso estar de tênis, de rasteirinha. E o acessório vai também identificar, né? Ele vai entrar em harmonia e de acordo com o objetivo de imagem que eu quero ter. Hoje eu estou com um mais sofisticado de pedras, né? Mais verão, colorido, né? E botei muitas pedras, eu posso usar uma só também, né? Então, existem inúmeras opções e ele te identifica e potencializa o que você está usando. E o bacana, não é, Neide, do acessório é que você pode trabalhar roupas básicas, não é? Exato. E mudar a função delas somente com o uso do acessório. Isso representa uma economia também, não é? Exato. Olha, hoje foi escolhida então essa pedra cristal, que está chiqueira, né? E deu um look muito especial. E hoje a gente está aqui para ajudar a nossa seguidora, a nossa cliente. Eu, por exemplo, agora estou sem nada, né? Sim. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Neide com os seus acessórios e mudando tudo. Vou usar pérolas. É, e a pérola é um clássico, não é? Que toda mulher tem que ter, não é, Elisada? A pérola é um clássico e também ela pode vir em formatos, em designs diferentes, né? Então, a pérola combina conosco, porque com os nossos dentes, né, brancos, ela combina. E os olhos também. Então, qualquer pessoa pode usar pérolas e estar bem, estar bem alinhada com a pérola. Ela pode estar sofisticada, ela pode ter um estilo mais artístico, dependendo do design da pérola. Então, ela flui, ela transita em vários estilos e modifica também. Não, e além de ser atemporal, não é? Porque tem peças que tem época que elas estão mais em alta, depois elas ficam mais em baixa. E a pérola, não. Ela sempre é um investimento perfeito, porque ela está sempre em alta. Sim, para sempre. É um presente também, vai. A pérola é um presente certeiro, né? Vai ser o acessório, é um presente certo agora para final de ano. O que nós temos por aqui, Gurias? Eu trouxe aqui um mostruário de pérolas no dourado, né, argolas que ficam super bem também. Tem as argolas só no dourado, os anéis com pérola, os colares. Trouxe também pedras naturais ali. As pedras estão super em alta. O jade vermelho. E bem coloridas. Temos essas pulseiras feitas de crochê à mão. Ai, que lindo! Da nossa amiga, Nátia. Isto. E temos também as cordas de violão, que pode ser usada como pulseira e como tornozeleira. E também como colado. E também como colado. A gente vai usar em seguida. Lisarbe tem muitas mulheres que às vezes se intimidam de usar pedra no dia a dia. E acham que é só para a noite. Desmistifica isso para nós. Atualmente a gente pode usar o que a gente quer. Tudo, né? Tudo. Mas claro, depende do estilo das pessoas, né? A gente tem, cada uma de nós tem três estilos e transita durante a nossa vida. Eu gosto de usar, não é só para mostrar, né? Mas eu gosto de usar bastante brincos, colar. Eu gosto disso. Mas pode ser que tenha alguém que só queira colocar um arroz no dedo. Ou esse aqui. Esse aqui pode servir para mendinho também. E fica bem delicado, bem sofisticado. Eu gosto de mais peças, né? Mas depende de cada uma. E o brilho está se usando tanto de dia quanto da noite. Se tu coloca até um jeans mais destruído, uma pedra para fazer um contraponto. Fica muito bacana e mostra muita atitude, né? Muito. Chama a atenção, né? Chama a atenção. Até porque a autenticidade é para os fortes, não é? A gente tem que estar forte para ser autêntica e usar o que a gente quer. E hoje em dia as pessoas estão entendendo isso. Sim. Que elas podem ser o que elas quiserem, não é? Não, e com a consultoria de imagem, a gente também promove isso, né? Trabalha isso na pessoa no momento que ela começa a se olhar mais, né? E muitas coisas vêm da essência, né? Não só a aparência, né? É o diferencial, né? E ela vai tendo mais segurança em usar o que ela gosta. Com certeza. E usar sem medo da crítica. Sem medo. Porque a pessoa quando sai segura de casa, ela sai pronta para tudo, né? A autoestima, a autoconfiança. Gente, nós vamos explorar, é óbvio, a Lizarb nos próximos programas, não é, Neide? Com certeza. A gente vai explorar a Lizarb e ela vai estar conosco aqui nos próximos programas para falar um pouquinho mais para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Lizarb, entrem no Insta dela, que está aqui, ó, no nosso GC. E a N.V., que está pronta com produtos maravilhosos para a gente se embelezar, para a gente presentear, para se empoderar. Afinal, o acessório, como a gente sempre diz, ele assina uma produção. Eu acho que ele completa, não é, Gurias? Faz toda a diferença. Toda, né? E se for N.V., então, muito maior. Liz, super obrigada por hoje e até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada.